Bom dia, estamos aqui já no Paraguai, aqui ó, de frente da loja aqui da Casa Nissei. Vai estar entrando lá, falando com o vendedor, vamos estar mostrando algumas coisas pra vocês, algumas novidades. E é isso aí, quem é novo no canal aí, se inscreve aqui ó, no cantinho inferior aqui embaixo, do lado direito. Se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um like e acompanha a gente aí. Vamos lá, é isso aí, vamos lá. Vamos estar mostrando aqui os equipamentos, vamos aqui mostrar o Xiaomi, Xiaomi Note, atendente aqui a vendedora. Pra quem não conhece, aqui ó, o novo lançamento da Xiaomi Note 10, tá vendo aquele que tem a pinta câmera. E esse tem uma câmera de 108 megapixels, né? Olha que interessante, as funções de câmera. tem um processador muito bom, 730, eu acho que é o Adreno. Magnífico. E esse daqui tá saindo quanto? 510 dólares. Se você quiser então o aparelho top, você compra aqui na Casa Nissei, ó, que é o valor aqui ó. O pessoal que fica perguntando o valor, agora dá pra ver. Olha que interessante, aqui tem um Xiaomi, um Xiaomi, esse aqui é game, ó, vem até com um controlinho, ó, tá vendo? Olha que lindo. Não dá pra ver aqui, vamos mostrar o valor dele aqui. 449 dólares. Isso é comprando aqui no Paraguai, quem não envia pro Brasil, você tem que vir aqui na Casa Nissei. Ó, tem outros modelos aqui, tem mais modelos ali, ó. Vou mostrar aqui mais. Xiaomi Mi 9, ó. Olha o Mi 9 aqui, ó. Tá 283 dólares. Deixa ver se dá pra ver se dá pra dar uma funcionadinha nele aqui. Ah, tá carregando. Deixa eu ver com isso aqui. Xiaomi Redmi Redmi 8 Dual, Dual Chip. O Dual Chip tá 123 dólares aqui no Paraguai. Xiaomi Redmi 7, 79 dólares. E tem mais relógio aqui da Garmin. Ó, quem curte relógio aqui, relógio, olha esse daqui cor de laranja, 178 dólares. Isso é aqui no Paraguai, hein pessoal, porque não envia para o Brasil. Olha o relógio da Garmin. Aqui ó, os modelos aqui. Galaxy S10, 755 dólares, aqui no Paraguai. Tem um aqui menorzinho também, S10. Que lindo. Aqui da linha Samsung, o A80, Samsung A70. O A70 tá 336 dólares, aqui no Paraguai, na casa Nisseia. O A50, a linha Samsung. Tem mais aqui. Olha só que top, hein. Se você quer comprar celular, é aqui na casa Nisseia. Aqui o Galaxy A70, 336 dólares. E tem que comprar aqui, não envia para o Brasil, viu? Beleza? Vamos lá ver a lógica. Olha as capinhas aqui para os Galaxy, os Note. Olha só que linda. Ó. Esse também não tem valor, só no site da casa Nisseia. Note o Galaxy S10, ó, nome de ferro do Capitão América. Só no site. Aqui ó, vamos estar mostrando aqui ó, as câmeras, as GoPro. Mostrei os celulares ali agora. Vamos mostrar ali as caixinhas de som. Fotográfico aqui, filmagem. Esse não vou mostrar o valor, porque o valor é tudo, é mil dólares, quinhentos dólares. Tem umas aqui ó, 895 dólares. Tem bastante variedade, tá vendo? Olha só pra vocês, ó. Mil e setecentos dólares. Ó. É pra filmar mais artigos esportivos, esse aqui. Esse aqui é o top, ó. Brasil. Ó. Ó no vídeo, ó. Ó, tem. Tá sem o valor aqui, mas só no site. Esse aqui é em torno de seiscentos dólares. Olha aqui as câmeras GoPro. Ó. Ó. A Aero 7 Silver. Dá duzentos e trinta e nove dólares. Aqui no Paraguai. A Aero 7... Essa aqui é um kit. Na cor branca, tá saindo duzentos e vinte e cinco dólares. Essa daqui é só a Aero 7 Black. Só a câmera, ó. Ó. Dozentos e noventa e nove dólares. E já tem a nova aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o lançamento, ó. A Aero 8 Black. Aqui ó, o valorzinho aqui, ó. Trezentos e noventa e nove dólares. Aqui na Nissei, aqui na... Na parte da Apo, aqui ó, da Iphone. Tem vários Iphone. Tem vários Iphone. E eu vou tá mostrando aí os celulares pra vocês aí, beleza? Relógio aqui da Aero. Quatrocentos e quatorze dólares. Esse é o... O Alt... O Alt S5. Tem outro aqui também. S5 também, quatrocentos e quarenta e oito dólares. Ó, tem um rosa aqui também, pra mulher. Quatrocentos e quarenta e cinco. Tem aqui um mais... S3, duzentos e setenta e cinco dólares. E um S3, duzentos e doze dólares, aqui no Paraguai. As três linhas do... Do Iphone C11. Ó, esse é o Promax. Tá mil... Mil... Cento e trinta, aqui no Paraguai. Ó. Esse daqui, já é... É o... Promax. Tá mil duzentos e quarenta dólares. Aqui no Paraguai. Esse aqui é o que tem... Sessenta e quatro gigas de memória. Sessenta e quatro gigas de memória também. Tá mil... Cento e trinta dólares. Deixa eu ver isso aqui. Esse daqui tem sessenta e quatro... Black. Oitocentos e... Oitocentos e cinco dólares. São os... Os top aqui da Iphone. Tá vendo aqui, ó. Tem vários Iphone aqui. Vai dependendo do valor aí que você quer pagar. Aqui. Capinha da Iphone aqui também, ó. Tá vendo? Tem todos os modelos. Tá vendo? Original. Aqui na casa do Nissei. A rede de mim aqui, tá vendo? Olha aqui. Eu tô aqui na casa do Nissei. Olha ali em cima. Vou tá mostrando pra vocês ali, ó. Vamos lá. Vou mostrar ali, ó. Só DJI ali, ó. Aqui, ó. Os Mavic aqui. Aqui. Mavic Pro 2. Não é combo, viu? 1650. Aqui já é o combo. Com a câmera Ryzen Black. Aqui na casa do Nissei, tá? 2 mil e noventa e nove. Ó o robozinho aqui, da DJI. Vou mostrar o preço aqui. 500 e noventa e nove. Olha só. Aqui é só linha DJI, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem o... O Mavic Pro. Comum 2. Não é o 2. É o comum. Tá mil e cento e quarenta e nove dólares. Aqui, ó. Tem um bem interessante aqui. Um preço bom também. Que é o Mavic Air. Noventa e nove dólares. Aqui no Paraguai. Tem os Spark. Os óculos Google. O Spark tá quinhentos e quarenta e nove dólares. E agora o tão esperado. Tamo chegando, chegando. Vamos mostrar ele. Olha aqui ele. O Mavic Mini. O Mavic Mini. Olha o tamanzinho. O combo. Na casa Nissei aqui, ó. Com Taylor. E ele vai apresentar aqui o Mavic Mini. A novidade da DJI. Aqui na casa Nissei. E vai passar os valores aí pra vocês aí, ó. Olha aí o drone. Olha que interessante. 639 aqui no Paraguai. Aqui na casa Nissei. Procuro. Isso aí. Procuro o Teio. Aqui na casa Nissei. Aqui no Paraguai. E aí pessoal. Vou encerrando mais esse vídeo aí. Que eu gravei aqui pra vocês aí. Na casa Nissei. Aqui no Paraguai. Espero que vocês tenham gostado. Tem a ver as novidades aí. E espero que você tenha gostado. E curte o vídeo aí. Se inscreve no canal aí. No meu cantinho inferior. Aqui embaixo. Vermelho. Deixa um like. E eu vou ficando por aqui. Esperando ter Pai Noel aí. Enquanto isso. É isso aí. Até mais. Pessoal. Você vim fazer compra aqui ó. No Paraguai ó. Precisa de um mototaxi aqui. Pra ir voltar pra Foz aí ó. Procuro o Inácio aqui ó. De frente da casa Nissei aí ó. Vai te deixar na porta de casa. É isso aí. É não Inácio? Meu amigo já. No Paraguai aqui ó. Tomando um mate aqui. Procuro o Inácio aqui. De frente da casa Nissei aqui. Mototaxi. É isso aí? Legenda por Sônia Ruberti